Agora é eu, hein? Ah, eu acho que eu tô... Acho que é melhor eu ir não. O último peso dele foi 140. Vai ser essa primeira semana. Porque nós não... É, nós não fizemos, né? É, algo tipo radical, ao extremo, exercício, essas coisas. Nada disso a gente fez. A única coisa que a gente fez... É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que ali tem um pão? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo que ali tem um pão? Então a gente substitui o pão pela tapioca. E tá vendo que ali tem um adoçante também? Nós substituímos o açúcar pelo adoçante. Nós vamos ver aí o que aconteceu, né? Se tivemos algum resultado. É... Apenas trocando esses dois itens, né? Aí nós vamos ver... Quarta-feira. Feira tá chegando. Então a gente trocou... É... Massa... Pela goma. Pela goma de tapioca. E... E tiramos o açúcar. Isso aí. Você vê que o café aqui tá com leite. Inclusive a tapioca tá com ovos. Ovos não fritados em azeite. Foi fritado na... Na manteiga. Foi bom? Na manteiga. Amém? E... Então vocês vão ver aí. Vamos ver. Vamos acompanhar junto. Confesso que eu tô... Querendo saber, né? Se de certo modo vamos ter algum resultado. E... Conforme for os resultados de uma semana, a gente pode aplicar isso... Por um longo período maior, né? Porque aí a gente pensa. Um exemplo. É... Se a gente teve um resultado positivo em uma semana... E... Isso imagina ao longo de semanas. Meses. Entende? Conseguiu pegar a visão. Aí a gente vai pegar isso... E somar com outras coisas também. Ah... E esses dias nós não... Essa semana nós não comemos macarrão também. Não foi amor? Não. Essa semana nós não comemos macarrão. É... Ah... Refrigerante essas coisas a gente já não tava bebendo mesmo. Suco a gente... Comendo normal, gente. A única coisa que a gente fez foi isso. Tirou o açúcar. Tirou o pão. E... Essa semana nós não comemos macarrão. Né? Mas comendo normal. Comendo normal. Né? Tomando café da manhã. Almoçando. Almoçando. E... Jantando algumas vezes. Ontem nós não jantou, né? Nós merendou. Ontem nós não jantou. Ontem nós merendou. Merendamos tapioca com ovo. Sem café. Sem... Sem líquido nenhum. Só tapioca com ovos. Né? Então... Alguns dias tava jantando e alguns dias não tava jantando. Tava merendando. Mas algo assim. Tapioca. Essas coisas. Certo? Mas teve outros dias nessa semana que a gente tomou o café. Almoçou e jantou. Entende? É. Não teve a merenda da tarde. Né? Porque como a gente às vezes... Quando a gente levanta. A gente não vai tomar café de imediato. Entende? Então o almoço geralmente a gente já tá acostumado a almoçar tarde. Então aí a gente não merenda. Então acompanha aí o vídeo aí. Uma semana. Gente, hoje é segunda-feira. Eu já tô aqui quase no final já. E me lembrei de gravar o vídeo. Ó. Como nós falamos pra vocês. Nós estamos comendo normal. Né? A única coisa que nós tirou foi aquilo... Foi aquilo que nós disse. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. E... Normal. Então a gente tirou só aquilo que... Aquilo que a gente tinha dito. Tirou. Substituiu algumas coisas. É. Substituiu algumas coisas. Eu confesso que... Não posso dizer ansioso, né? Não é ansioso. Mas... Tô querendo saber o resultado. Porque... Tipo assim... Hum. Não achei muita diferença não. Mas eu já tenho notado uma... Uma grande diferença aí. Então hoje é segunda-feira. Terça e quarta-feira. Quarta-feira é dia de pesagem. Então quem tá acompanhando essa série aí vai ver. Que é toda quarta-feira. Dia de pesagem. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira... Quarta-feira... Já sabe, né? É dia de pesagem. Gente... Gente... Eu confesso que não é ansioso, né? Mas eu quero saber porque a gente deu uma... Posso dizer que é uma vacilada, né? Na primeira semana. Duas vezes, né? Duas vezes. Como a gente falou aí anteriormente. A gente... É... Não entrou numa dieta radical. A gente tá comendo tudo. Só tirou... É... Quer dizer, não tudo, né? Minha esposa já tá ali ajeitando ali a... A balança ali pra nós se pesar. Quer ir primeiro? Vou esperar ela ir logo. Aí, minha esposa já tá indo lá. Vai. O quê? Tá desregulado. Oxa, amor. Você mexeu no quê? Sai. Agora vai. Opa. Tava quanto, hein? 76. Tava quanto? Eu tava com 76. 74. Perdeu... Olha isso, gente. E ontem, viu? Vou até falar logo aqui. Que lindo. E ontem... E duas vezes nessa semana... Comeu açúcar puro. Açaí com... Com os recheios dentro, né? O açaí... Se fosse só o açaí, não, né? Foi isso que a gente fez duas vezes. Nossa, perdeu mesmo assim, dois quilos. Gente, é muito peso pra uma semana. É não? E eu? Sei. Agora é eu. Vamos lá. Agora é eu, hein? Vai lá. Ah, eu acho que eu tô... Acho que é melhor aí, não. O último peso dele foi 140. 140. Meu pai do céu. Pera aí. Pera aí. Eu tô feliz demais. Porque, ó... Só tiramos o açúcar, viu? Ninguém fez regime, não. Comendo normal. Foi. Só tiramos o açúcar, hein? Sentiu fome comer. Almoçando, jantando. Só o açúcar. E ontem, ontem, terça-feira, nós comemos um potão de açaí de... 500 gramas. 750 ml, eu acho, o copo, viu? E bem recheado, viu? Nossa, tô feliz. Gente, então tá mais do que provado que é real. Verdade, verdadeira, viu? O açúcar, não. O açúcar. Então, se a gente tivesse mesmo... Não fizemos exercício, não fizemos caminhada. É. Só em casa. Só tiramos o açúcar e a massa. A massa, corrigindo, ontem nós comemos macarrão, não foi? Fomei. Ontem nós comemos macarrão. E detalhe, minha esposa acabou de almoçar e eu tô com bucha aqui com cuscuz e café. Verdade. Minha esposa acabou de almoçar e eu tô com bucha aqui com cuscuz e café. Só tiramos o quê? O pão, o açúcar e massa. Mas ontem nós comemos macarrão. Ah, tô feliz, Marco. Com essa série aí. E aí? O que você gostou? O que você achou? Vamos embora! Tchau! Deixa o like, se inscreve. Deixa um monte de like. Ah não, só dá pra falar um like. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!